Meu pai é apicultor. Ele adora a natureza. A verdade é que isso começou na Segunda Guerra Mundial. Os alemães invadiram a Noruega. A Noruega teve pouca comida para a gente. Então, meu avô começou a ter abelhas, comelhas, no jardim. Para ter mais açúcar e mel para alimentar a família. Meu pai, com 10, 12 anos, adorou ver isso. Ficou apaixonado pela vida. Então, ela sempre quis ter uma fazenda legal, também fazer a polinação junto a isso. Com isso começou. E o pai comprou uma fazenda de fritas em Maipo, na metade dos anos 80. A ideia de colinhar, usar mel, usar mel e fazer fruta para explotar. Mas, resultou que nós tivemos demasiado pouco, pequeno, para explotar fruta. Então, em um momento, alguém surgiu. Olha, vinho, você pode colocar uma marca. E isso pode dar, com esse projeto, um futuro mais sustentável. Parecia um bom dia, mas foram dois erros conceptuais. Um é que, abelhas, não se precisam de viñedos. Porque se auto-polinizam. Então, o projeto para meu pai, a agricultura morreu. Isso não foi uma consequência para meu pai. E o segundo é que, fazer viñedos para uva, para vinho, é muito mais complicado que fazer uva de mesa. Ou uva de fruta coluna. Porque a qualidade, no processo de vinificação. Você está, de uma maneira ao outro, amplificando e consultando as qualidades da ruta. Nós pensamos que ela seja mais fácil, como uma cultura. Mas, ao final do dia, o consultor é muito mais exigente. Ser boas fazendeiros para viñedos que para uvas de explotação da mesa. Outro nível. Premier League contra Terceira Liga. Não para despreciar o belo trabalho de fruta. Mas, o efeito de ampliação da qualidade que você tem no processo de vinho. Isso não tem mais pensado bem. Mas, eu estou feliz com essa escolha. Estou reclamando. Boas radiadas. Boas economicas. Boas伊adas na nela. Boasheadedasi quem parece melhor, noite. Boas oh자� binary das cor Lets war. Boasso temos llegado para votar em completos. Boas ainda.